E aí? E aí? O que você tá fazendo? Tá me jogando. Vai meter macho ali, olha. O que? Tá chegando no dia, vai pegar na mão dela, assim. Vamos pro quarto que eu vou te usar. Não houve reação dela. Do nada, né? É, ó. Vai ter que meter o louco. Pode passar. E aí? A luta. E aí? O Jusulinha vai pegar ela de novo. Eu viado? Vamos lá pro quarto, que eu vou te usar. É? Eu sou o que? Você não usou o que? Você não usou o que? Você não usou o que? Ele gosta ainda do galeto. E aí? Vai fazer o que pela hoje? Não vai fazer porra não. Vira o que? Brinquedo porra? Ai, Vinicius. Você já não chorou isso? Olha quem é que fez aí? Olha pra cá. Olha pra cá você. Minha mãe. Boa. Para. Eita. Querendo não, não vinha um filho. Caim ensinou tudo pra ele. Tá falando só dele? Cuidou. Merci. O Josué vai botar o dele hoje? Eita. Botar o dele em você. Não, não é ninguém que falou. Sem camisinha. Tá top aqui o papo, hein? O papo tá da hora aqui, né? Não tá vendo a minha irmã aí, não? Você que quem falou pra ele chegar pra falar? Vai engravidar a Giovanna? Oxe. Vai engravidar a Giovanna. Não vai brincar com essas coisas, não? Ah! E aí, mamãe? Tem como não. Tem como não. Tem como não. Mano, não tem como se tiver esse tênis. Eu tenho a injeção e a fé. Juntos os dois não tem como. Quando você tá pegando esse... Vem aqui, vem aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra ele junto. Tá cansado, senhor. Ela falou que você tá meio sem pegada. Eu? É. Logo eu. Sem pegada ou eu. Ela falou que essa noite tem que ser pra... Tem que ser pra mesmo? Tipo assim, vai apresentar, pô. Fala pra ela, então. Eu já vou apresentar. E aí? Tá preparada? Uhum. Ó. Tá preparada? Segundo round, bora. Prazeira. E o que eu acho é bom? É Vinicius, vai. Ó, você que falou. Eu tô zoando, Fábio. Ah, tá. Achei que era verdade, ó. Vai, vamos lá. Vai, Pê. Você vai te usar. Ô, Josué prefere ela do que a Rapanzela. Acho que não. Será que... Você tem que entender que você é tipo assim... Tipo assim... Você é de... Você é de escante... É de reserva. Ó, ó. Mas ele precisa ir dar uma louca. Não. Ah, ó. Isso aí. Você prefere quem? Ela ou Rapanzela? As duas. As duas? As duas? Já pensou você pegando as duas de vez? Imagina. Ó, pessoal. Então pega ela e a Nayara. Convoca a Nayara. De novo? Não. Pra dormir. Convoca a Nayara. Só um pouquinho. E Nayara? Vamos dormir umas três. Quase a Nayara. Ó, tipo, Nayara. Você não sabe? Ei. Ei. Vamos dormir nas três aqui? Não. Eu devo dormir com eles dois? Não. Deve ou não deve? Puxa. Isso aqui ela não quer. Tem certeza? Absoluta? Absoluta. É trollagem, né? É trollagem. É trollagem. É trollagem. Não, pera. É trollagem. É trollagem. Ela quer fazer um beijo trisal agora. Se for pra ser, vai ser agora. É. Peraí. Eu tô com medo de lá. Um, dois, treze. Quase. A Jess deve beijar o Peticina agora? De língua? Um, dois, treze. Não. Não. O Josué deve beijar cabelo enrolado agora? Agora. A Nayara. A Nayara. O Peticina deve chupar meu dedão do pé agora? A Nayara. O Josué tem que beijar a Nayara. Agora. O Josué tem que chupar meu peito agora? Não tem. Eu tenho que chupar o peito do... Não. O Vida tem que chupar meu peito agora? Não. Não é? Deu a sorte disso. Vai ver, senhor. Desafio, fi. Desafio da noite. Não, não. Aí, aí, ela não alacusa. Não, não. Deu a assiscia. Ela deu um pau para achar uma barulha. Filma aqui, casa. Vai fazer barulho Tentei com chuva no peito Você para, ligado Tira a mão Tira a mão O Josué tem que dar uma lambidinha No meu dedão agora Vai Não, tem que ir, é brincadeira Brincadeira Não, é brincadeira Não, é o dele Vai, Josué, para de arrumar Espera aí, deixa ele não ver o peito Vai, vai, é brincadeira É brincadeira É aqui, assim Vai ser chato Vai, pô, só dá um beijinho Ele manda o argentino, né Você é mó viadinho Ela tem que dar uma lambida No pescoço do Josué Não, ela tem que dar um chupão O chupão do pescoço É um chupão Vai, dois três e... Chupão dele Vai Agora você fica quieta Agora, viu E ela vai Eita A Jéssia deve dar um chupão no pedicino Não Deixa eu ver O Josué deve dar uma chupão na Nayara Ele vai correndo Não, vem pra cá Entra cá, vai pra cá Você vai correndo Esse é o viado Olha Olha como o bichinho está cercano Menina Olha, pra deixar marcado Mas esse é mais pra cá Deixa que nem você deixou no meu forte Como se fosse meu pinto Isso Eu tenho agulhinha, sabe? Deixa eu ver Tá, poxa Deixa eu ver Vai O Josué deve O Josué deve dar um seliminho O Josué deve dar um seliminho Sai de cima da minha cama aí Ou se eu não faço um Eu tô limpa Eu tô limpa Eu tô limpa Você pode, sai fora Eu tô limpa, eu tô meio banho Não, vai Sai fora da minha cama Você tá sentado no chão Você tá sentado no chão, foi foda Sai, filho Deixa eu te apontar lá pra eu fazer barulho É que ele tá com a boca sangrando Depois desse chupão Pô, ele quer um chupão Vai, vai, Jess Ele bota pra sangrar Desculpa, Josué A Nayara tem que dar um seliminho no JD agora Com bapho Não A Giovana tem que dar um seliminho no JD A Giovana deve dar um seliminho no JD Não, não, não O JD deve dar um beijinho na Giovana Um, dois, três Não, peraí Peraí, gente Você tem que se olhar pra bateria Eu falo Eu dou a zero Eu dou a zero Vamos se olhar enquanto eles fazem a parada Eu nadaei no show aí A Giovana deve dar um beijinho na Giovana Uma lambida no pescoço do JD Três, dois, um Não A Nayara deve dar uma chupada no beijo do JD Tem que jogar jogo Não, não Jogar jogo Vai, vai Oxe, ele não deu meu peito Oxe Vai, vai, vai Vem cá, levanta aí, JD Aí já deixa a carta com o outro Pra outro jogar Bota aí, velho Conta aí, velho Conta aí, velho Sai fora O sujo é o seu Pô, senta ali na negócio ali, ó Ele tava ali Vai Tá dando o suficiente O que quer fazer? Olha o outro aqui, Vini Vai Você é o mais imundo, você É só uma espada no lado Eu Vai Vai, pô, vai ficar um minuto esse vídeo aqui Valeu, gente Vai Vai, Vini Vai, Cadê, chupa o beijinho dela Vai, eu acho É eu ou ele? Vamos dois Vai, é uma chupada de lado Vai, Vini Vai, gente Tá, pô Tava com saudade, não tava? Tava com um pedaço, mano Mano, você não viu o Josué ali Eu achei Eu achei Eu achei que a gente ia pedir no dente Vai, vai, vai Envolve o JD na brincadeira agora O Josué deve dar um selinho no JD? Não, velho É brincadeira aqui Eu devo dar Mostra o dente Eu devo dar um Filma lá o dente dele Tá normal, já O Vini e Paulo deve dar um selinho no JD? Já foi Ela tava dormindo Ela tava dormindo Aí é pesadelo Agora Agora é meu pesadelo Eu vou acordar Vai logo Não, eu não Não, o JD tem que dar selinho no Vini A pergunta Credo, mano Nossa, língua de Vini Você escuta a branca, mano A língua dele é bonitinha Vai logo Vai, vai, vai Vai que tá longo Não, não é eu Você tá tomando cachaça, né, filho? Eu sou o FIT Vai Vai Deixa eu ver o senhor Não, é que eu tirei a boca só Vai logo Caralho É só um selinho Ô, mano, de novo, velho Eu não gosto dessa cena Vai logo Vai logo Vem logo, velho Se joga Para, mano Rápido Não dá, mano Não dá É muito nojento, mano Dois Três Três Vai logo, velho Vai logo Vai logo Para, mano Vai lám ou não Deixa eu gritar Vai te gritar Você fica pra lá Você tem pesadelo aqui, mano É pesadelo isso Ô, porra Vai conspira a minha casa Ô, porra Vai, deixa eu brincar aqui Vai logo porra Oxi Que susto Para de empurrar o bagulho mano Bola igual machão Constrangedor mano Constrangedor 3, 2, 1 e... Esperou isso Glória nos neres Vedas neres Vedas neres Vai logo Fecha o olho e vai porra Não dá mano Eu to ficando nervoso mano Vai logo Não foi Que gay mano Só ela rápido Me beijo ruim na porra Ou beijo ruim Deixa eu beijar o Josué Josué deve me beijar? Olha ai pra ver Vai que dá certo O Josué O Josué deve beijar o Não pera ai O Josué deve dar uma lambida na testa da Giovana Essa testa grande ai Na testa da Maiara O JD deve lamber a testa dela? Calma Calma Não pergunta isso cada vez Qual testa? O JD deve lamber Você ta bem engraçadinho você né A testa da Giovana O Josué deve lamber a testa Josué deve lamber a testa do meu cacete Vamo ai Pera ai Quer brincar ué Deu sorte Vai pera ai O Josué deve lamber o peito do JD? Nada não Deve Dá uma lamberinha Vem 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 Rápido viado Rápido Pra quem não lamber o peito Não presta Calma galera Vai igual você foi pra cima da naquela Achei que você falou da mina Achei que você falou da mina Não é ele Oi você acha que é mulher Tá achando que é o que? X-Vide aqui Direto ou esquerdo Vai logo vai logo Tá calor aqui Vai É suor É suor? Esse aqui ta melhor Ta mais bicudo ó Acho sai leite ó Esse sai leite Se aperta sai leite esse aqui ó Vai Josué Eu sei que você quer Vai 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 bota o peitinho Ô mano eu quero dormir Tem que pegar o vídeo Tem que pegar o vídeo Que viado Eita Que minguadinha hein Eu tenho que Eu tenho que dar um beijinho na Jess agora A Jess deve terminar com o peticina agora? Não calma Não a minha primeira A minha primeira Nossa pergunta é forte A Jess deve terminar com o peticina? Calma Calma Que emoção A Jess deve terminar com o peticina? Ufa Ufa A Jess deve esquecer o peticina agora pra ser Não é não cara? Ufa Achei que tinha acertado A Giovanna deve escovar os dentes pra beijar o Josué Olha Josué tem que escovar os dentes porque saindo e saindo Josué já pegou homem Agora vai ser sério ó Josué vai dar um beijo nas duas agora Se for pra ser Beijo o triplo Beijo o triplo agora Uma beija séria é essa mano Pô A Jess nunca erra mano Parei de brincar Não Não Parou de brincar Sai da brincadeira Mas é só um selinho né É te olhar Não pode beijão aqui não Não é beijão Não né O Josué não quer te beijar mais não filho Esquece Ai ai Sua chance já acabou O que é isso? Olha Não é eu não foi a Nara que acertou Aqui ó Vai logo É eu tenho que ir É selinho filho Eu vou sair daqui também Josué tava querendo já viu Josué desse beijinho Ai ai Deixa eu ir de pé Ah não Ai que gostei Ele botou a língua não Não vale Não gostei não valia isso Tá achando que é outra coisa né É Pera mais não já foi Pera mais não já foi Pera mais não né Na próxima é quatro de vez Bom Josué A Giovana A Mai E o JD deve dar um beijo de quatro Que isso? Quatro Toda vez vocês devem dar um beijo Deve? Vem Josué vamos mais quatro Vai Ó Eles vão ter que dar um beijo Pera Pera gente Toda vez Josué deve levar uma dedada Esse aqui é bom Esse aqui é bom Começou né Não sei Fala mais não 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 Eu encerro o vídeo De seu nome Josué vai ter que dar um selinho Imitando um cachorrinho Vixi Como que imita um cachorrinho Isso ai? Ah agora você não sabe quem Quatro Ah não Ah não Não tem que dar nada O JD deve dar uma dedada no Josué? Tem que dar o mesmo número Sim Deu sorte Tem que dar o mesmo número Deu sorte O Josué deve dar uma dedada no JD? No Vini No Vini O Vini deve dar uma dedada no Josué? Vem Ah não Só pode Brincadeira é brincadeira Não tem que ir 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 Vem Sai que corre Ah é só a boca dele Escolhe o dedo da Não 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 Deixa a molhadinha Deixa a molhadinha pra não dar raiva Fica de 4 logo Vai abaixar as calças? Não Fica de 4 logo Fica de 4 logo É com o Sainz mano Fica de 4 logo Fica de 4 logo Não Ele ta se entendendo né O Vini tem que dar uma dedada no JD Vai Então a Giovana tem que dar uma dedada no Josué Menina pode Menina pode Mulher Mulher pode Homem é foda mesmo Agora a mulher pode Vai lá Fica de 5 Já sei A Giovana tem que dar um tapa na cara do Josué Olha aí ó O cara apanha na cara Olha aí Olha aí Vai te chamar na cara dele É fraco Ah Você parece uma menina Tudo se reclama É pra ser fraco ou forte? Não só pra beijar ele não reclama não Agora o resto É pra ser fraco ou forte? Do jeito que você quiser Se quiser arrancar sangue do outro lado Não precisa exagerar também Você vai agora? Vai ficar bravo? Não Não Não, não bate muito forte Não, vai devagar Baixa o fraquinho Assim? Não Aí também não Aí Sua cachorra Cachorra é você Pra ficar eles tudo igual É Uma Não Você já brincou dessa brincadeira né? Que você é bem experiente Ah Foi eu e ele que inventamos A Giovana tem que dar um chupão no pescoço dele É Pra você chegar aí marcado em casa Ele tá chupando Ele tem que fazer vídeo e postar Mostrar um chupão pra sua mãe Você é maluco? Vá amanhã Que eu fiz aula na raude Aí mamãe tá acostumado É que eu tô chupando uma coisa pra sua mãe Vai vai Tá aqui não Não Agora esse é top Esse é top ó Todo mundo deve ir embora daqui agora Do quarto Vamo lá Ó lá Falei? Tchau gente Na verdade é que a gente fique Mas ele tá querendo Não quero é que ninguém fique aqui Tem que fazer todo mundo embora E esse foi o vídeo pro canal Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal, deixa o like Comenta melhor pra assistir esse vídeo Nós estamos juntos no seu próximo vídeo Comenta melhor pra assistir esse vídeo E esse aí é nóis de hoje e se inscreve no canal Tchau 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 Tchau